Olá, o Diário Notícias começa mais uma vez e infelizmente com imagens impressionantes de aglomerações. Essas foram registradas pelos nossos telespectadores na noite de ontem. Acompanhe. E nós vamos encerrar esse boletim com um dos assuntos mais debatidos nos últimos dias. A vacina contra a Covid-19. O Diário Notícias fica por aqui e nós voltamos a qualquer momento durante a nossa programação. Eu espero você. Até lá.